Abre alas Brasil, é o Maranhão chegando! Aqui no Maranhão a gente tem orgulho e felicidade É hora, venha ver! Abre alas Brasil! É o Maranhão chegando! Nossa gai e alegria são mesmo de contagiar Temos muito que comemorar! Abre alas Brasil! A gente vem cantando, a gente vem sorrindo Feliz de viver! Abre alas Brasil! A gente vem trabalhando, a gente vem produzindo Pro Maranhão crescer! Do Maranhão crescer! Governo do Maranhão